Nos anos 90, os filmes de ficção científica que traziam grandes catástrofes estavam em alta. Em 98, para ser mais exato, estreava um dos mais marcantes. Aqui vão três curiosidades sobre Armageddon, que comemora 25 anos de lançamento em 2023. A obra foi a maior bilheteria daquele ano e superou o fortíssimo concorrente, o filme de guerra O Resgate do Soldado Ryan, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg. O investimento em efeitos especiais foi fortíssimo. Só para esse fim foram destinados 3 milhões de dólares. A produtora queria que Armageddon ficasse marcado pela qualidade nesse aspecto. Mas o que marcou mesmo e ficou na memória de todos foi a música tema interpretada pela banda Aerosmith. I Don't Wanna Miss A Thing deu a Diane Warren uma de suas 14 indicações ao Oscar de canção original. A compositora é uma das recordistas da categoria e foi premiada em 2022 com um Oscar especial pela carreira. Bora subir o som e ouvir um pouco mais desse hino, né? A qualquer momento, outro clássico do cinema invade o Bastidores Prime com mais curiosidades pra você. Tchau, tchau.